Boa noite, o sentimento é de frustração, porque vejo que o CRB foi melhor durante todo o jogo, teve o controle das ações e num lance que infelizmente acontece no futebol, passamos por isso hoje, já tivemos também a nosso favor naquele gol contra a equipe do Bahia, também um gol que é difícil de acontecer e naquele momento comemoramos o resultado, hoje lamentamos a chance de ter desperdiçado a vitória, mas a equipe jogou para vencer o tempo todo, foi mais consciente, foi mais organizada, teve as melhores oportunidades já no primeiro tempo, mesmo tendo já feito o seu primeiro gol na etapa inicial, foi melhor, a equipe do CSA jogava somente em transições, em bolas de velocidade nas costas entre o Raul e o Gun para a velocidade do Lucas ali no primeiro tempo, conseguimos controlar isso e aos poucos, tomando conta do primeiro tempo, fizemos o gol, poderíamos até ter feito outras possibilidades no segundo tempo, já com um jogador a mais, mas mesmo antes da expulsão, acho que a equipe do CRB já voltou melhor, teve uma bola na trave, teve outras finalizações que não aproveitamos, inclusive chance até dentro da pequena área, com grande defesa do goleiro adversário que esteve também num dia qualificado e fez boas defesas, e ali no lance no final do jogo, onde o jogo já estava controlado, acabamos sofrendo um empate da maneira como aconteceu, e saímos daqui frustrados, mas convictos que estamos no caminho certo, o trabalho continua, olhar para frente, olhar para a nossa sequência que teremos, o próximo jogo agora contra o Cruzeiro, um jogo também muito difícil, muito pesado, e é dessa forma como a gente vai prosseguir aqui dentro. Daniel Paulista, você estava com o seu esquema de substituições, quando você toma o gol, as alterações, o tiro efeito, mudou com aquele gol que você tomou, o CCA? É difícil falar, nós tomamos o gol, se eu não estiver enganado, em torno de 35, de 35 a 37 minutos ali, o jogo já se caminhando para o momento final, né, e nós fizemos a opção naquele momento, um pouco antes, em torno de 30 minutos, da entrada do Iago e a saída do Longuine, porque o jogo, pela característica do jogo, o CCA com o jogador a menos, tentando muita ligação direta, muita briga pela segunda bola, ou então laterais jogados dentro da grande área, bolas paradas jogadas, e fizemos a opção da entrada do Iago para ganhar essa força no meio campo, e ter uma bola aérea também mais segura, mas infelizmente, né, com o gol tomado, tivemos que alterar novamente o curso das substituições, aí fizemos substituições mais agressivas, mais ofensivas, vamos dizer assim, até porque o jogo também já no final, o desgaste do jogo, né, o jogo de muita entrega, como todo o clássico, mas infelizmente não foi suficiente para que saíssemos daqui com a vitória. Daniel, nós sabemos que praticamente o Série B já está garantido nessa Série B do Brasileiro, que você falou que tem que olhar para os próximos jogos, já dá para conversar com esse grupo, de repente sonhar ainda um pouco mais com essa Série B, dá para, são nove jogos pela Fender, dá para pensar nisso a partir desse momento? Não entendi, não entendi. Com relação a Fermanente, você está praticamente selado já na Série B, dá para sonhar mais com relação a essa Série B, buscar algo mais? Olha, a gente pode sonhar sempre, mas nunca tirar o pé do chão e perder a noção da realidade, da dificuldade que é a competição, não é porque você joga com uma equipe que está nas primeiras colocações, você vai ter um jogo mais difícil do que quando você joga com uma equipe que está na zona de rebaixamento. O jogo na Série B tem demonstrado isso, são jogos muito equilibrados, de muita dificuldade, O CRB, claro, pode sonhar com algo maior, mas não pode esquecer da realidade. A realidade hoje é, primeiramente, atingir o nível de pontuação de segurança, para que possamos aí sim, definitivamente, tentar buscar um algo maior, se tivermos condições para isso. Esse é o nosso momento atual e é dessa forma como a gente vai prosseguir, jogo a jogo, agora, descansar no domingo, segunda-feira, voltar às atividades, pensando exclusivamente nessa batalha que teremos, porque vamos enfrentar, na minha visão, a melhor equipe da competição, que, na minha visão, também é a única equipe que talvez não oscilou dentro do campeonato, mantém-se o nível de apresentação e vamos ter que fazer uma partida muito qualificada, muito organizada, para podermos ter chance de vencer no próximo final de semana. Daniel, Felipe Alves, da Maceió Esporte, a gente falou sobre a respeito da questão do jogo de hoje. Foi um jogo muito parecido com um jogo que aconteceu com Londrina, o CRB ali procurando a intensidade do jogo, e por que, o que parece, na reta final, essa intensidade caiu, e o CRB conseguiu levar o gol contra o Lombina, e agora levou também um gol contra a equipe do CSA. Qual vai ser a orientação agora, na única semana, para tentar melhorar esse crescimento aí da questão da recuperação dos jogadores, para que esse erro não possa voltar a acontecer novamente na partida, principalmente contra o Cruzeiro, agora que vai ser um jogão também, é um jogo decisivo. Não, eu concordo com você que a questão de coincidência nos dois jogos são que tomamos gols em momentos cruciais, já onde o jogo caminhava-se para o desfecho final. E essa tensão nesses momentos tão decisivos e cruciais, nós temos que ter a todo momento dentro da partida, e não somente no início dos tempos ou durante o decorrer do jogo. Nós temos que ter muita atenção quanto a isso, porque, volto a dizer, hoje a gente lamenta, e contra o Londrina também lamentamos, mas já tivemos contra o Bahia também o gol feito no final, e saímos comemorando, já tivemos contra o Grêmio jogando com jogador a menos durante praticamente todo o jogo, e vencemos mesmo com o jogador a menos, e saímos comemorando. Hoje a gente lamenta por tudo que aconteceu, e principalmente pelo que a equipe jogou. Eu acho que o CRB foi melhor dentro do jogo, teve as principais oportunidades, o CRB teve chances claras de gol, o Diogo praticamente não fez nenhuma defesa dentro da partida. O CSA pouco incomodou, a não ser em um chute de longa distância, numa cabeçada, acho que do Erling, que foi na mão do Diogo, mas uma bola tranquila, o CRB não, o CRB fez o Marcelo trabalhar, teve lances de perigo, teve bola na trave, bola que foi tirada em cima da linha, uma possibilidade até de uma bola na mão, que o juiz entendeu também que não foi a penalidade. Então, isso traz para nós a convicção que estamos no caminho certo, e é dessa forma que vamos prosseguir, sabendo, claro, que esses erros que aconteceram não podem se repetir, porque, é claro, custam caro, e a possibilidade nesses jogos que eles aconteceram de ter conseguido a vitória, ela era grande. Daniel, boa noite. O CRB é bem completo, o CRB foi organizado, lembrou o gol daquela forma, mesmo sendo o clássico, faltou um pouquinho de atenção, faltou um pouquinho, assim, mais de maturidade para a galera do Ibericidade? Boa noite. Olha, atenção, preciso rever o gol, o jogo, não tenho, assim, uma lembrança clara de toda a jogada como se desenvolveu, mas, é, são situações que acontecem no futebol, é, acredito que foi uma bola jogada dentro da área, talvez, com não tanta efetividade, mas que, na prática, atingiu o seu objetivo e acabou fazendo com que a nossa equipe, naquele momento, onde já se caminhava para o final do jogo, perdesse a vantagem no placar, e o CSA conseguisse, o que jogou no segundo tempo, principalmente, depois que teve um homem a menos, que era jogar por uma bola e tentar encontrar o gol, principalmente, da maneira como encontrou. Muito bem, professor Daniel, boa noite. Boa noite. Quando você fez o gol, agora não se deu um tempo do IPCB, uma linha de 5, a última vez, foi a gente, então, deixa eu mandar um segundo ano desse jogo, tentar resolver, como é que você avaliou aí, como você estava com a vantagem no placar, como você fez essa avaliação? Não, em momento nenhum nós fizemos a linha de 5, em momento nenhum isso aconteceu, tá? A substituição, ela aconteceu por volta de 30 minutos, uma substituição tática em relação à força de marcação no meio campo, em momento nenhum foi feito a linha de 5, em momento nenhum, Raul, Gum, Ivo e Romão permaneceram na linha de 4 sempre, o que nós alteramos foi que naquele momento, já aos 30 minutos do segundo tempo, já com o Longini desgastado, o Longini com o cartão amarelo, né, então nós tivemos a precaução de fortalecer uma marcação dentro do meio campo e também numa bola parada, haja visto que o adversário jogava por uma bola nesse sentido, mas que infelizmente naquele lance ali acabou, nós tivemos que reverter todo o processo de plano de jogo para na última tempo técnico de parada tentar colocar novamente o time para cima para tentar buscar o gol da vitória, mas que infelizmente hoje não aconteceu. Daniel, você falava em colocar o time para cima, isso aí que estava até bem, mas você não acha que demorou um pouquinho ainda para mexer na equipe, só mexer o colocado no Redimundo, mas por substituição quando o CSA acabou empatando um pouco, o H1 a menos? Aí nós vamos também entrar na situação de analisar o pós-jogo, do que aconteceu. Nós temos que avaliar o jogo como um todo. Nós tínhamos a primeira substituição, foi o Claudinei, que o Claudinei teve um problema febril durante a madrugada, não se encontrava nas suas melhores condições e já tivemos que gastar uma parada técnica dentro do segundo tempo para fazer essa substituição que foi feita pelo mesmo jogador de característica. Num segundo momento, entendemos que, como eu disse na resposta anterior, o Longuine já desgastado do jogo, com o cartão amarelo, já passados 30 minutos do segundo tempo, era o momento de tentar ter uma segurança maior na partida. Haja vista que o CRB em momento nenhum ele recuou. Ele deixou talvez um pouco mais a bola com o CSA, porque já tinha o comando das ações, mas o CRB criou as melhores oportunidades dentro do próprio segundo tempo. Se tivesse talvez caprichado, o segundo gol poderia ter saído em várias situações que foram criadas. Então, assim, não enxergo que as alterações poderiam ter sido diferentes, haja vista que nós temos que fazer as alterações mediante ao momento da partida. Analisar depois acaba sendo uma situação que acaba sendo, entre aspas, até facilitada por isso. Professor, uma pergunta referente à questão da base de regatas e assim, tirando aquele jogo contra o Nau, na derrota que houve, que o CERB fez algumas alterações e a gente questionou isso, até para ver na questão da coletiva, mas de lá para cá você tem procurado manter essa base, tirando lá, substituindo um ou outro jogador por questão de lesão e também por questão de suspensão, que foi o caso de hoje, da questão do do Hélio do Carvalho, que não estava presente no Rio de Janeiro e o Ivo, próxima rodada também dentro do Cruzeiro, já não tem mais um do Rafael Languinho, até que quando manter essa base do Clube de Regatas Brasil tem sido diferencial, porque a gente viu que hoje, o que a gente observou na questão do CRB que sobressaiu dentro do CSA foi a questão do entrosamento do Galo. Não, é aquilo que eu disse, eu acho que o CRB foi melhor, talvez pelo momento que se encontra, o momento de uma organização maior, o momento de um trabalho já com um tempo maior, então os atletas do CRB estão entendendo a nossa maneira de trabalhar e acredito que isso foi visto durante quase toda a parte do jogo de organização, das movimentações serem movimentações que costumamos trabalhar diariamente e isso é importante. A questão da manutenção de uma base, ela é importante para a sequência do trabalho, claro, mas nós estamos sempre abertos e fazendo avaliações cotidianamente para que no momento que entendemos que há preciso, pela característica, alguma alteração ou então uma substituição por um momento que o jogador está muito desgastado como já aconteceu em vários outros momentos dentro da competição, vamos fazer com tranquilidade, com coerência e com naturalidade qualquer substituição que entendemos que seja o melhor para a nossa equipe. e é dessa forma que vamos trabalhar, nos recuperar, olhar o que temos para frente agora, o jogo do Cruzeiro, uma batalha que vai ser muito complicada, muito difícil, mas que vamos fazer de tudo novamente, como sempre fizemos, para sair vitoriosos e continuar nessa sequência de bons resultados que o CRB vem.